Oi, amores! Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canalzinho em Portugal. Esse é um canal que eu vou falar só sobre a minha imigração pra Portugal. Eu sei que essa história pegou muita gente de surpresa, mas hoje eu vim aqui explicar um pouquinho do porquê eu saí do Brasil, tá bom? Esse vídeo tá sendo muito pedido, então eu vou gravar ele agora. Bom, primeiro, que eu quero dizer que eu amo o Brasil, tá? Minha vida sempre foi muito boa lá. Eu sempre fui blogueira de viagem, sempre viajei pra fora, pra Europa, no Brasil inteiro. Conheço metade dos estados do Brasil, são estados maravilhosos. Eu sei que lá tem muita coisa ruim, mas eu sei que também tem muita coisa boa, tá? Eu mesma ganhei o meu filho, o Isaac, no Miguel Couto, que é um hospital público do Rio de Janeiro. Fui super bem atendida, minha família foi super bem atendida, tá? Eu tenho 28 anos de idade, eu nunca fui assaltada no Rio de Janeiro. Eu sei que isso não é a realidade de muitos, tá? Eu sou autônoma, eu tenho um negócio próprio, então a minha vida no Rio já está estruturada. Eu tenho o meu negócio próprio, eu tenho a minha casa própria. O meu filho tá muito bem com a minha mãe. Em fevereiro eles devem chegar por aqui, pra quem já tá perguntando aí, tá? E o porquê que eu saí do Rio de Janeiro assim, de uma hora pra outra? Gente, assim, a pandemia mexeu com a cabeça de muita gente, assim como mexeu com a minha. E eu sempre me senti muito aventureira, eu sempre quis viajar sozinha, a galera sempre me chamou de louca. Dizia, você é doida! Você tem um filho, você tá sozinha num país diferente, você é muito louca, eu te admiro demais. E isso sempre mexeu muito comigo, eu queria mais, eu queria viver a vida, eu queria me aventurar. E morar fora do país sempre foi um sonho pra mim. Porém, eu nunca cogitei conhecer nem Portugal a turismo. Por quê? Porque Portugal fala português e eu sempre gostei da aventura. Por exemplo, o meu primeiro país internacional foi França. Sem falar espanhol, sem falar inglês, eu fui, foi maravilhoso e pra mim aquela experiência foi incrível. E eu queria morar ou em Londres, ou na Escócia, ou na Irlanda, tá? Sempre cogitei a Europa. Pra quem pergunta, eu nunca cogitei os Estados Unidos, eu nunca nem tentei tirar o visto pra lá. Tipo, eu acho muito clichê, eu amo a Europa, sabe? Eu amo a história, eu amo a cultura, eu amo a culinária e me encanta demais. E eu sempre disse lá nos meus stories que o sonho da minha vida é conhecer a Tailândia. Porém, todas as vezes que eu tive a oportunidade de ir pra Tailândia, eu prefiro vir pra Europa. E aí eu vi que tinha alguma coisa. E aí eu decidi, em setembro de 2021, no meu aniversário, que eu passei nos Lençóis Maranhenses. Eu fiz essa viagem sozinha, eu estava lá mergulhando nos Lençóis e bateu. Ano que vem, no começo do ano, você vai morar em outro país. E aí eu comecei a pesquisar possibilidades, porque nunca passou na minha cabeça ficar ilegal em lugar nenhum. E eu não conseguiria, gente. Eu sou uma pessoa muito livre, sabe? Muito espontânea pra viver, tipo, porra lá, de algum lugar. E Portugal começou a surgir na minha vida. Eu digo que eu não escolho Portugal, mas Portugal me escolheu. Porque começou pessoas a vir pra cá, começou a vídeos a aparecer, começou a informações. Tudo era Portugal, tudo era Portugal, tudo era Portugal. Até um belo dia eu sentei e comecei a pesquisar tudo sobre Portugal. E eu falei assim, é pra esse país que eu vou. Por quê? Porque te dá a possibilidade de você entrar como turista. E de aqui, você levantar toda a sua documentação portuguesa e conseguir um trabalho ou trabalhar como autônomo e se legalizar através disso, pedir a sua residência. Com sua residência em mãos, ela tem validade de dois anos e aí você renova. Depois tem validade de mais dois anos e aí na próxima vez que você renovar, você já pode dar entrada na sua cidadania portuguesa e ter o famoso passaporte vermelho escuro. Então, assim, se você colocar na ponta do lápis cinco anos pra ter já a nacionalidade, é muito pouco. Em menos de dois anos ou dois anos, você consegue a sua residência. Que com ela você consegue ir, vir, você vai estar morando aqui legalmente com o seu documentinho, tá? Zy, como é que faz essa questão da documentação? Gente, na teoria que eu vou falar agora pra vocês, é muito fácil. Você vai entrar como turista e entrando como turista, você vai ter que ter tudo que um turista precisa ter. Hotel reservado, seguro viagem, teste de PCR, dinheiro pra se manter, uma lista de pontos turísticos que você vai conhecer. Então, eles vão fazer pergunta lá na imigração, você tem que responder na lata. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre imigração, tá? E quando você chega aqui, você vai fazer o seu primeiro documento. O seu primeiro documento é o NIF. Aí, depois do NIF, você tem que procurar uma casa e aí você vai ter que ter sua testada de morada. E aí você vai abrir uma conta do banco. Depois que você abrir uma conta do banco, você vai abrir atividade, que é trabalhar como autônomo. Aí você vai tirar o seu NIS, você vai tirar o seu número de utente, que é pra você ser atendido aqui na rede pública. E por aí vai, entendeu? Você vai começar a construir uma vida aqui. A partir do momento que você dá uma manifestação de interesse pro país, dizendo que você quer morar aqui, que você tem todas as condições pra morar aqui, aí já fica por parte dele. Isso você faz entre, dentro dos três meses como turista, tá? Você entrou com essa manifestação de interesse, aí agora é com Portugal, entendeu? Portugal, uma hora vai lá, vai marcar sua entrevista com o SEF. E um dia a sua residência vai chegar na sua casa. Hoje em dia tá demorando demais. Porque tá vindo muito imigrante pra Portugal. Portugal é o país dos imigrantes, sim. Aí também aconteceu a questão da guerra aqui na Europa, da Ucrânia e da Rússia. Então também tá vindo muito ucraniano pra cá. Mas pelo que eu fiquei sabendo, eles já chegam aqui com a residência na mão. Mas enfim, isso tudo faz com que o processo do SEF demore, tá? E como esse é um processo português, você tem que ficar dentro de Portugal até chegar à sua residência em mão, entendeu? Então assim, basicamente eu tenho os três meses de turista pra viajar pra onde eu quiser. Eu tava até pensando seriamente em fazer um mini mochilão aqui pela Europa. Aí depois eu repensei e falei assim, cara, é melhor, é mais fácil eu ficar no meu cantinho, organizar tudo pra que eu tenha bastante conforto, que eu fique bem confortável do que viajar de novo, sendo que eu já viajei várias vezes, e dar uma segurada. Então é isso, tá? Eu vim pra cá porque eu queria essa oportunidade não só pra mim, mas pro meu filho. Quem não sabe, eu tenho um filho de 7 anos, o Isaac. E ele tá começando a vida agora e seria incrível ele poder ter essa experiência de estudar fora, de ter uma residência que pudesse dar ele a oportunidade de morar onde ele quisesse na Europa e que abrisse muitas portas, porque esse documento abre muitas portas, tá? Aqui a cultura é outra, aqui a segurança é outra, o país é lindo, sabe? As pessoas são muito amigáveis, pelo menos por enquanto eu só tenho coisas boas pra falar pra vocês. E eu tô muito, muito, muito feliz com a minha escolha. Cara, é incrível. Em 3 horas de viagem, você está em Madrid, na Espanha. Depois de Madrid, você pode ir pra Itália, você pode ir pra Paris. Aí depois você pode ir pra... Gente, os voos aqui, principalmente passagens de low cost. É tipo assim, ida de Porto para Paris, para a França. R$4,99 o trecho. R$4,99 o trecho. É tipo assim, chega a ser absurdo. E de vez em quando, não, não... Olha, esse negócio de ser barato, de vez em quando eles ainda fazem umas promoções muito loucas. Tipo assim, passagens de Porto para Paris por 1 euro. Eu já vi essa promoção e tipo, é bizarro, sabe? A segurança daqui é incrível, incrível. Eu nunca me senti tão segura como eu me sinto aqui. Andando nas ruas, meia-noite. Não tem ninguém na rua. Tem uns bequinhos assim, muito estranhos. Que tipo assim, se eu estivesse no Brasil, eu não entraria. Mas aqui eu entro de boa. É tudo muito tranquilo, muito calmo, sabe? A vizinhança também é bem tranquila. Eu não vou mentir pra vocês. Por exemplo, quando vocês escutam um barulhinho dos meus vizinhos, São brasileiros. Que a gente tem uma maneira de falar mais alto, né? De... Ah, 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 bater na mesa. Enfim, aqui eles estão muito tranquilos, tá? Eu tô... O meu quarto, eu tô com um quarto. Eu aluguei um quarto privativo pra mim e pra Amanda em uma casa. A casa é muito boa. Nessa casa tem dois portugueses, que são os meus vizinhos de porta. São três brasileiras, três brasileiros e uma argentina. E aí tem mais uma vaga pra... Não, eu acho que tem mais duas vagas, se eu não me engano. Um pro quarto dos meninos e um pro quarto das meninas. E a princípio tá sendo muito bom. Depois eu vou fazer um tour aqui pelo meu quarto. Eu já consegui. Em seis dias de Portugal, eu consegui. Esse meu quartinho super confortável, maravilhoso. Depois eu vou contar tudo sobre ele. Na verdade, eu não consegui em seis dias. Eu vim pra Portugal com seis dias de AirBendipago, tá? Então, quando eu fui lá pro meu quarto dia, Eu comecei a procurar loucamente por lugar pra ficar. Eu até visitei uma casa, que é um T2. O que significa T0? T0 significa kitnet. T1, uma casa com um quarto. T2, uma casa com dois quartos. T3, uma casa com três quartos. Também tem assim. T1 mais um quer dizer que tem um quarto e mais um quartinho pequeno que é sem janela. Aí eles falam que é T1 mais um ou T2, que são dois quartos, mais um. Que seria um quartinho pequeno sem janela, entendeu? Pra vocês se familiarizarem, porque esse termo também é muito novo pra mim. E galera, uma coisa que me surpreendeu muito aqui em Portugal são as palavras diferentes. Tem muitas palavras diferentes que, tipo assim, não tem nada a ver com a do Brasil. E é muito interessante. Ir no supermercado é uma aventura. Eu fico vendo assim as coisas diferentes. Eu acho muito incrível. As pessoas têm a cultura de sentar numa esplanada. que tem um bar e eles colocam mesinhas pro lado de fora, sabe? Aquilo ali, eles chamam de esplanada. De sentar lá, tomar um vinho. Não é uma coisa cara de morrer. Por exemplo, eu fui no shopping com a Amanda e a gente viu uma loxonete assim bem grande. Tinha uma fila. Uma coisa bem, assim, um sanduíche desse tamanho assim, uma baguete. A gente comprou o combo, assim, dois combos pelo preço de um. Que foi 8 euros. Eu peguei 4 euros, ela pagou 4 euros. A gente comeu a beça, comeu bem pra caramba. Sabe? Aqui as coisas, a gente consegue trabalhar e pagar as coisas. Portugal tem um dos salários menores da Europa. Porém, o custo de vida bate com o salário daqui, tá? Por exemplo, se você quiser vir sozinho e alugar uma casa só pra você, você consegue sim, mas você não pode morar nem no centro de Lisboa e nem no centro do Porto, que é onde eu estou agora, porque são os lugares mais caros daqui de Portugal. Aí você tem que dar uma afastada pra outros lugarzinhos. Ou você pode dar sorte que nem eu, que aluguei um lugar maravilhoso e incrível pelo preço, assim, que nem nos meus melhores sonhos eu imaginaria. Entendeu? Essa luz maravilhosa é porque o meu celular está na minha janela, o sol entra, eu vejo ali o céu, a minha roupa fica... Tem um varal aqui na frente, a minha roupa fica no sol, fica super cheirosa. A casa está super bem equipada e é isso, gente. Eu estou muito feliz. Sabe aquela velha história? Quem não tem coragem pra fazer história, vai viver pra contar a história de quem fez. E eu não quero ser essa pessoa, eu quero fazer história, eu quero ir atrás dos meus sonhos, eu quero me aventurar, eu quero viver como se fosse o meu último dia. A coisa mais difícil de estar aqui hoje foi ter me privado de muita coisa pra juntar esse dinheiro pra chegar até aqui, porque não é fácil. Eu não posso falar pra vocês que é fácil, porque não é, eu vou estar mentindo, tá? Mas compensa. E a coisa, assim, mais difícil de todas é meu filho, né? Que ele está em casa com a minha mãe, só que já tem dada pra chegar aqui. Estamos hoje, eu cheguei em março, hoje é dia 2 de abril, e em janeiro, em janeiro não, final de fevereiro eles chegam. Por que final de fevereiro? Porque o Isaac está na escola, ele precisa ir até o final do ano pra conseguir toda a documentação dele, da escola direitinho, pra quando eu chegar aqui eu conseguir matricular ele certinho. E eu não posso, tipo, ah, eu vou sair hoje do país, vou bagunçar a vida do meu filho todo, até porque ele tem uma vida muito estruturada, graças a Deus. Ele está super bem, tá? Pra quem tem curiosidade. Como eu já falei, diversas vezes eu tenho um negócio próprio. Eu não estou gastando nem um centavo do meu dinheiro do Brasil. Meu dinheiro do Brasil está numa conta guardadinha, caso ele precise ter, tá? Ele está vivendo muito bem, minha mãe cuida bem demais dele, minha mãe está muito feliz porque é um pedaço nosso que está lá. A minha irmã veio comigo, pra quem não sabe, é assim, minha mãe e meu pai são separados desde que minha irmã tinha 3 anos, hoje ela tem 18, tá? Só que eles são muito amigos, eles se dão muito bem, e eu sou muito, muito apegada a eles dois. Meu pai é minha mãe. Meu pai mora numa casa e minha mãe mora em outra, tá? Veio ele. Eu falei que eu ia vir pra minha mãe, e eu falei assim, mãe, eu vou só passar uma temporada, eu não vou ficar de vez, porque eu não conseguiria viver a minha vida sem vocês. Eu posso ser a pessoa mais livre do mundo, sabe? Mas eu sei que em qualquer lugar que eu estiver, quando eu voltar, minha família vai estar lá, e eu tenho que abraçar alguém que está perto. Então, eu sou assim com a minha família, e ela falou assim, Ziz, se você for, se você gostar, eu vou. Aí eu falei assim, mãe, você não vai. Minha mãe já tem uma vida estruturada, minha mãe é uma pessoa mais velha, tem 50 e poucos anos, e eu fiquei assim, ela nunca quis fazer uma viagem internacional comigo, aí vai pra morar. Ela, eu vou, eu vou, e ela, pra mim, a certeza maior que ela viria é que ela falou assim, pode comprar a passagem da Amanda, que a Amanda já vai com você. Aí, tipo assim, foi um susto pra mim, sabe? Eu falei assim, ok, eu já tinha comprado minhas passagens, amores, eu ia vir sozinha, tá? Tanto é que a Amanda pagou o dobro do valor do que eu paguei, porque ela queria vir no mesmo voo que eu, tá? Não só na ida, mas como na volta. Por mais que a gente não fosse voltar, ela achou melhor não arriscar, e compramos o mesmo voo. E hoje a minha irmã tá aqui comigo, tá? São só eu e ela como filha dos meus pais, e tem o Isaac. O Isaac tá com a minha mãe, tá? E meu pai também tá ajudando pra caramba, o Isaac tem judô, tem futebol, meu pai tá levando o Isaac pro judô e pro futebol todos os dias. Minha mãe manda ele pro colégio de manhã. Ainda tem o pai dele também, que pega um fim de semana, cinco, fim de semana não. Mas também depois, a gente conversou muito pra ajeitar toda a documentação do Isaac. A gente foi junto, ajeitar a documentação do Isaac. Ele foi muito amigo. E ele também tá dando uma força, casa ou ligue, João, isso, isso, isso. Ele vai lá ajudar a resolver, conversar com o Isaac, porque tá numa fazzinha, gente, sete anos. Sete anos, abril, maio, mês que vem Isaac faz oito. Tá numa fazzinha, gente, pelo amor de Deus. Mas enfim, falo com ele todos os dias, não só com ele, mas com a minha mãe, com o meu pai também, com as minhas amigas. Estou muito, muito feliz pela oportunidade. E eu costumo dizer que eu não estaria aqui se Deus não tivesse colocado essa ideia na minha mente e me dado condições de chegar até aqui. Então todos os dias eu agradeço. Foi o que eu falei pra vocês da questão aqui do quarto, da casa que eu arrumei, da localidade, o preço que eu estou pagando. é uma coisa inimaginável, sabe? Tanto é que me deu uma folga pra fazer coisas que talvez eu não poderia fazer, mas que eu estou repensando, porque eu não vim aqui a brincadeira, sabe? Eu vim aqui pra construir uma vida. Começar uma vida do zero é muito difícil. E também tem uma coisa que as pessoas me perguntaram. Eu não me desfiz da minha vida no Brasil pra vir pra cá. O meu negócio está lá, a minha funcionária está trabalhando, a minha loja está cheia, a minha casa vou alugar, tá? Eu só... Teve dois móveis lá que eu não consegui vender, assim, porque eu saí na pressa, né? Saí na pressa não. Eu saí e não dava pra ter vendido antes, porque senão eu ia dormir no chão, que foi a minha casa e o meu guarda-roupa que estavam minhas coisas. Então essas duas coisas a gente vai vender, vai botar a casa pra alugar, minhas coisas estão tudo lá. Caso eu, uai, poxa, eu tô muito lá, não sei o quê, não sei o quê, vou voltar pro Brasil, tá? Tudo lá. Só que eu não acredito que eu não vou fazer isso, né? E é isso. Tô muito, muito, muito feliz, muito agradecida. É mais fácil do que as pessoas dizem, tá? Não deixem os seus sonhos morrerem. Lutem pelos seus sonhos, junte o seu dinheiro, vai dar certo, tá? E é isso. Qualquer coisa, qualquer coisa que eu puder ajudar vocês, manda mensagem lá no meu Instagram que eu respondo na hora. Pode deixar comentário aqui também, que eu tento responder o mais rápido possível. Aqui eu demoro um pouquinho mais, porque eu tenho que editar vídeo, aí eu entro no YouTube só quando eu libero o vídeo mesmo e espero ali uns 10 minutinhos, depois eu saio, tá? E é isso. Não deixe de se inscrever no canal, que é super importante, gente. Eu comecei esse novo canal aqui, em Portugal, só pra falar sobre imigração pra vocês, pra não falar uma coisa muito bagunçada. Não deixe de deixar o seu like, clicar no sininho, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo, que é super importante, tá bom? Pra quem tem curiosidade, eu já tinha um canal de viagens no Brasil que se chama Zicustódio. Quando eu começar a viajar aqui pela Europa por mais vezes, eu vou fazer sempre muitos vlogs pra vocês, dar muitas dicas, falar sobre preços, que é o que vocês gostam. Eu também vou deixar o link aqui embaixo do meu canal, pra vocês irem nadar ao conhecido e também se inscreverem, tá bem? O link do meu Instagram tá aqui embaixo, é só clicar e seguir. Olha os stories, deixei muita coisa, já saiu alguns destaques. E é isso, beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, qualquer dúvida pode deixar nos comentários.